E agora, uma notícia muito interessante, notícia muito interessante é A Kraken abriu um canal com 5 bitcoins na Lightning Network com a Binance Olha só o que está acontecendo aqui As corretoras começaram a utilizar Lightning, já era a hora Depois do congestionamento do mês passado com os BRC20, os Ordinals Aquele monte de porcariada que colocaram na rede Bitcoin E aí as pessoas não conseguiam fazer transações baratinhas Subiram as FIs das corretoras e ficou muito travado Agora com uma Lightning Network é muito mais fácil Agora as corretoras estão abrindo canais entre si Muito, muito interessante A adoção da Lightning vai aumentar, com certeza vai aumentar Principalmente porque a Binance confirma a adoção da Lightning Network do Bitcoin Não é qualquer corretora É a maior corretora do mundo dando exposição, visibilidade a Lightning Algo que outras corretoras já tinham Mas quando falamos de Binance é outro peso, outra história Após enfrentar uma grande congestão em sua rede no mês passado A Binance prometeu integrar a Lightning em sua plataforma Embora várias outras corretoras já trabalhem com a Lightning A chegada da Binance pode acelerar a adoção dessa tecnologia E portanto mudar o rumo do Bitcoin O node chamado Binance foi encontrado E no total, tal node está com uma capacidade de 30 bitcoins Olha só, 3 milhõezinhos a Binance já colocou nesse node aqui E aí foram perguntados e a Binance postou lá no Twitter A Binance está trabalhando para integrar a Lightning Do Bitcoin para depósitos e saques Olha só que interessante Então certamente taxas muito, muito, muito mais baratas Quando você faz uma transaçãozinha Vamos ver se alguém vai fazer uma transação aqui pra mim agora Manda aqui pra Wallet of Satoshi Tem aqui, vamos ver se dá pra vocês verem 50 mil Satoshinhos Manda o Satoshinho aqui Aqui é Lightning Você vai pagar menos de um centavo de taxa Se pagar alguma taxa de transação Extremamente interessante Essa posição da Binance agora, né E eles confirmaram que São eles mesmos nesse node com 30 bitcoins Entretanto, isso ainda não está funcionando Isso ainda não está funcionando A corretora notou que o processo não está pronto Ainda mais trabalho técnico a ser feito Estão resolvendo essa situação No momento a corretora cobra Uma bagatela de 0.005 bitcoins Por cada pedido de saque de bitcoins Ai, minha nossa, dói no coração, né Ainda mais com o bitcoin subindo Então mais ou menos 60 reais é pra você sacar o bitcoinzinho na corretora Se você quer investir 100 reais por mês 60% aí é a sua taxa de saque Então cuidado Então, muito cuidado Compre lá na corretora Mas é interessante sacar Então você tem que ter um valor Que não deixe passar assim De 2, 3% do seu valor Para poder sacar da corretora Se for o caso Se for o caso Aí você compra diretamente Com um P2P Fica muito mais barato Opa Recebi um satoshinho Muito obrigado Olha só Recebi um satoshinho agora Acabei de receber um satoshi Dinheiro Não é dinheiro estatal Não deixaram nenhuma Uma mensagem Eu gosto quando manda mensagem Mande mensaginhas E tá aqui Taxas Não sei se vocês conseguem visualizar Taxa 0 Vamos ver Tá aqui a taxa 0 Lightning Não cobrou nada Taxa total Para o envio Zero Olha só que interessante Você pode transicionar dinheirinhos De graça aí Na Light Network Ou pagando muito, muito pouco Muito obrigado Pelo um satoshi Fico muito feliz realmente Daqui a uns 10 anos Vai dar para comprar uma casa Vou guardar muito bem esse satoshi Muito obrigado